A CIDADE NO BRASIL 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 Então, eu estou muito desculpada, vocês. Eu estou desculpada, eu estou desculpada. Está tudo bem. Ok, eu falo sobre L.A. Composição, desculpa. Desculpa. Desculpa, desculpa. Sim, na escola, eu estava muito intoar. Tenho meu pad de survival. Tenho meu pad de survival. Você tinha que ir em um grande pool, em sua pajamas. Aparentemente, isso me fez algo. E você sempre era tão keen no o 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 o? No, o 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 o. Eu acho que é porque eu gostei muito. Porque é sempre algo que eu sempre me amava, mas nunca era capaz de fazer. Então, eu fui no YouTube e assisti a how-to. Então, eu ainda estou aprendendo. Eu ainda estou aprendendo, mas é o meu favorito. Eu estou aprendendo agora. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Quando eu estou filmando, eu me sinto como um porstando, eu não me sinto como eu estou em uma banda. E é como eu estou na rua com alguém outro, documentando suas vidas, mais do que eu estou fazendo. Para os primeiros dois anos, eu havia estado em todo o mundo, mas não se vê em qualquer lugar. Eu me lembro de casa em 2009 ou 2010, e eu estava sentindo no pub com alguns amigos, e eles me perguntavam sobre todos os lugares que eu estive. E eles me perguntavam, o que é New York? O que é Singapore? E eu estava pensando, eu não tenho ideia. Tudo que eu vi é o interior de uma venda. O que foi a coisa que aconteceu durante um concerto? Durante um concerto? Nós jogamos na Austrália uma vez, e as pessoas, você sabe, crowd surfam em festivais, o que é legal. Mas nós jogamos na Austrália e olhamos e de repente, de repente, de uma venda, uma camada apareceu. E alguém estava crowd surfing em uma camada. Isso foi estranho. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem, mas muito estranho. Não algo que você espera ver. Não. É. É, definitivamente, tira, que é muito mais normal. Como, você sabe, quando nós começamos na tour, tudo era muito, 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 e muito, e muito, e muito. E, você, eu, 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 eu não queria ter tudo para estar lá. Eu acho que agora... Eu não tenho amigos. Eu não conheço ninguém. Eu, 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 eu estou... É muito bom que isso não se tornou uma normalidade. É muito bom. 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 É muito bom.